Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Dênio, sou seu motorista de aplicativo aqui na cidade maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro, beleza? Galera, hoje a gente tá falando sobre a corrida que eu fiz que ganhei 380 reais, 380 reais numa corrida. Como é que eu fiz isso? Como é que eu consegui? Como foi? Bem, estava indo trabalhar, como eu sempre trabalho lá na Zona Sul, eu saí daqui de Bangu pra ir pra lá. Então, o que eu fiz? Peguei o aplicativo e coloquei o destino Copacabana e fui. Peguei uma corrida aqui em Bangu, em destino lá pra Copacabana, só que foi me deixar na Avenida Brasil, lá na altura da Penha. Só que ali, tocou de novo, mas tocou pra dentro de uma comunidade e eu não fui. O que eu fiz? Eu parei a solicitação e olhei no mapa e eu vi que no mapa lá, em Copacabana, estava com um dinâmico e um dinâmico muito show de bola. O que eu fiz? Já desliguei o aplicativo e ó, corri, parti lá pra Zona Sul, lá pra Copacabana. Por quê? Já estava ali na altura da Penha, Brasil, fui embora. Como era de noite, o trânsito estava mais livre e eu consegui chegar lá a tempo ainda do dinâmico. Só que ali naquela área de Copacabana, a rua que vai lá pra Recreia, aquela Lagoa Barra, né? Que vai pra lá, estava tudo engarrafada, aquele pedaço ali tudo parado. O que que eu fiz? Fiquei ali perto da orla da praia. Tocou no dinâmico 2.4. Falei, opa, que show de bola. Fui, dei a volta, cheguei e peguei a passageira. A passageira estava com uma mala, vindo de viagem, e estava indo pra Barra de Guaratiba. Aí ela falou, poxa, tá acontecendo, tá tudo dinâmico, o preço tá diferente, por quê? Falei, não, porque tá tudo engarrafado, parado, ou tá tendo uma busca muito grande pelos carros. Então ficou no dinâmico. Ela falou, ah, mas vambora, vambora. Aí eu falei, posso seguir aqui o que tá mandando o GPS ou a senhora quer um trajeto melhor? Ela falou, não, pode seguir o GPS mesmo, pode seguir o GPS mesmo. Tô cansado, vim dos Estados Unidos pra cá. Falei, não, beleza, então vambora. Quando eu boto o GPS, o Waze, pra onde que ele tava mandando eu ir? Pra fugir do engarrafamento. Me jogou lá na linha amarela. Copacabana, Brasil, linha amarela. Rapaz, eu peguei, tô indo. Aí ela veio conversando, que... Brasileira, mas mora lá nos Estados Unidos, trabalha com relações exteriores dos Estados Unidos e tal, pá. Beleza. Só que quando eu cheguei na Brasil ali, ela, meu moço, o que você tá fazendo aqui? Não. Como eu perguntei a você se eu podia seguir o GPS. E eu tô seguindo o GPS porque, pelo visto lá, a Lagoa Barra, pelo que tava mostrando no Waze, estava tudo parado, engarrafado, e ele mandou pra cá porque é o percurso mais rápido. Ah, eu tenho medo da Avenida Brasil. Eu falei, não, mas a Avenida Brasil, a Telenha Amarela, é um percursozinho pequenininho. A gente já sai daqui rapidinho. Ah, então, moço, vai rapidinho porque eu tenho um pavor da Avenida Brasil. Eu falei, não, beleza. Peguei a amarela, fui embora. Só que quando eu peguei a amarela, que eu leio o GNV, no vermelho, eu falei, meu pai do céu. Eu falei, pô, vou jogar pro etanol. Quando eu olho pro etanol, eu esqueci que tá na reserva já também. Até perguntei a ela, menina, você teria algum problema de a gente parar num posto de gasolina, assim que descer da linha amarela? Ela, não, não tem problema não. Aproveita, eu compro um lanchinho pra mim que eu tô cheio de fome. Eu falei, ah, então, beleza. Parei, abaixei-se, ela comprou o lanche dela e a gente foi embora. Resumindo, cheguei lá. Quando eu vou encerrar a corrida, que eu encerrei, tava no cartão, encerrei a corrida, beleza. Fiquei imaginando, quando é que deve ter dado essa corrida? Quando eu fui ver o resultado da corrida, 380 reais a corrida deu, 380 reais. Eu fiquei, caraca, mané, que show de bola. Só que, peguei só 300 reais, né? De 380 só peguei 300 reais. Mas mesmo assim fiquei felizão. O que que eu fiz? Ha! O que que eu fiz? De ligar o aplicativo e ir embora pra casa. Ir embora pra casa. Continuar na rua pra quê? Trabalhar mais pra quê? Em duas corridas, bati a meta. E na realidade, nem meta eu tenho. Eu vou trabalhar, eu tô cansado, vambora pra casa. Ah, mas eu não bati a meta. Eu não trabalho por meta. Eu trabalho pelo meu estado de corpo. Tô cansado, paro. É isso que eu faço. Então, galera, fiz numa corrida 380 reais. Bruto. Líquido, 300 reais. Diz aí pra mim, qual foi o maior valor que você já fez até hoje numa corrida? Fala aí. Fez mais do que eu? Quase igual eu? Fez menos um pouquinho? Como é que você já se saiu, assim, a alegria de ter feito uma corrida e ter recebido um valor alto como esse? Eu? Liguei minha mulher, falei, mulher, mulher. Liga a banheira aí. Eu vou descansar. Então, fala pra gente aí. Valeu, galera. Vou ficar por aqui. Deus abençoe vocês. Boas corridas. Bom trabalho. Papai do céu. Sempre esteja guardando vocês aí. Beijos.